Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Radar. Hoje é dia 18 de 6 de 2020, 17 horas e 50 minutos, 22 graus aqui em São Paulo. Uma noite extremamente agradável e eu inicio os trabalhos fazendo um convite. Nós teremos a Semana do Trader daqui pouco mais de duas semanas. As inscrições são gratuitas, novamente a Top Traders em parceria com o investidor pessoa física, oferecendo conteúdo de valor. Nós começamos ontem a divulgar no Facebook, também no Instagram, agora a gente já está fazendo a divulgação aqui no YouTube. A partir de amanhã, esse link vai ficar na descrição dos vídeos, mas você já pode se inscrever clicando na parte alta aqui do YouTube, garantindo a sua vaga. Clicando aqui você vê toda a programação, vai ser uma semana de aulas, serão quatro aulas às 20 horas, falando sobre os mais diferentes temas. Desafio dos 90 mil pontos, como é que a gente se prepara para a semana, as operações internacionais, a performance da carteira da imersão 2.0, tudo gratuito ao seu dispor. Prefeito? Prefeito não, né? Perfeito, né? Caríssimas e caríssimas, senhoras e senhores, quem quiser ver o fechamento das bolsas da Europa, fechamento não, estudo, né? Não variou muito até o fechamento também na bolsa de Xangai, DI e FNC, tem tudo no cenário em vídeo, é só ir lá e conferir. Ok? Tudo lá no cenário em vídeo, petróleo e Bitcoin também. E aqui neste espaço, eu vou iniciar os trabalhos falando dos ativos fixos. E confiram também, eu falei de Santander, Banco Inter e Banco Estado de Rio Grande do Sul lá no cenário em vídeo, tá imperdível. Temos aqui na tela a Petrobras, uma alta leve, tem um gentão de mastro bandeira, só que a bandeira seria desproporcional. Só que se você olhar a figura aqui, teve esse descanso também do lado esquerdo, então acho que ela tende de todo modo a testar os 22,55 onde ela fechou o gap, ou até mesmo 23 reais. O mercado tá meio xoxo, né pessoal? Tá caminhando a passos de tartaruga, mas a alta está imperando, perfeito? Aí nós temos Vale ou Valery para os íntimos, a Vale aos Trancos e Barrancos tá chegando nessa região. Creio eu que ela passará acionando um pivô, só que logo após o pivô vai ter o 57,36. Vai depender muito do humor do mercado, como que você que comprou aqui ou aqui faz para se proteger. Stop abaixo da mínima do dia anterior em fechamento. É uma técnica que funciona muito bem para a Vale. Aí nós temos a Via Varejo, a minha esposa. Eu tenho a esposa nacional, que tá tentando se consolidar aqui nos 15 reais. Logo, logo vai ter divórcio. É um Kendall esquisito, ele é autista, mas tem sombra superior. Deixa eu tirar o som aqui, que aí não atrapalha. E eu tenho a minha esposa internacional. Que é a Tesla. O divórcio tá chegando para ambas, ok? Tesla está acima deste topo. É 945 dólares e deste topo 969 dólares. Só que eu tô um pouco desconfiado aqui, eu não tô tão confiante assim na Tesla. Né, Via Varejo e Idem, mas vamos mantendo. Vamos estudando aí o mercado. E aí nós temos os bancos. Aqui, Banco do Brasil arrefeceu. Vai entender o mercado, né, pessoal? Por isso que eu falo que você tem que ter uma caixa de Pandora, diversas ferramentas, que é o que eu procuro ensinar aos alunos. Porque se você vai pelo óbvio, nem sempre dá certo. Hoje de manhã, prenderam o Queiroz numa chácara em Atibaia, do advogado dos Bolsonaro. Aí o mercado subiu, aí o Antraub foi demitido, o mercado caiu. Né, então é bolsa. Agora, no caso do Banco do Brasil, existe um descanso aqui, provavelmente pra cumprir o V. É a minha impressão. Só que tem que começar o movimento. Não adianta, por exemplo, ó, sombra superior, sombra superior. Tudo bem, fechou acima do 22,01. Tem uma leve inclinação para a compra, mas é um momento complexo. Aqui foi uma compra fácil, aqui foi uma compra fácil, no pivô. Agora já não é. Então, no momento, ele passa por períodos mais turbulentos. O sinal interessante aqui, Tube, que é o maior dentre os bancos, é o Tiranossauro Rex, dentre os bancos, ele manteve uma boa alta, fechou em 3,73 de valorização. Então, este é um sinal. Sabe aquela pista, quando você pega um conjunto de ativos, às vezes os benchmarks que eu pego, a gente consegue uma pista de um deles, e meio que anteveu o movimento dos outros, costuma dar certo. Então, este é o movimento da Petro, Vale e Bancos. Quando a gente traz os estudos aqui para as bolsas americanas, um bom sinal, na minha humilde visão, é o VIX. O VIX, se nós observarmos no semanal, semana passada subiu 47%, essa semana está caindo quase 9%. Quer dizer, ele está colocando em xeque a alta da semana passada, mas teria que cair um pouco mais, penetrar a média, pelo menos a metade deste candle. Temos amanhã. Se não acontecer isso, vai disparar o VIX, não necessariamente, mas aí não fica um sinal muito claro. Eu entendo este movimento como uma correção na parte baixa desse Marubuzu, então acho que ele vem aos 28. Nós temos aqui um Arami, os candles do dia 11 e 12, e aqui um engolfo, e não reagiu após o engolfo. Eu acho que a alta não terá força, e nós teremos o teste dos 28 dólares, o que deve dar mais algum espaço para as bolsas americanas subirem. Qual que é o nosso pulo do gato, a nossa artimanha, a nossa técnica inteligente? Marcarmos uma RTB no S&P, marcarmos uma RTB no Dow Jones, já no índice Nasdaq não é algo tão claro, marcar uma reta aqui mais no Dow Jones e no S&P sim, então já seria uma pista. E no índice Nasdaq que está mais forte, está perto da máxima histórica, a mínima desse candle 9962, fechou 9943, levemente abaixo. Ok? Então parece que as bolsas americanas estão descansando. Amanhã é dia D, por quê? Uma semana turbulenta, ao mesmo tempo em alguns momentos forte e tal, tal, tal. Fechando a semana que foi agitada, a gente tem um sinal mais claro, como se passassem a régua, como diziam em uma empresa que eu trabalhei. Ou, enfim, é um resumo de tudo aquilo que aconteceu embutido num candle semanal, digamos assim. A seguir, vamos estudar o EWZ ETF brasileiro negociado em Nova York. Neste ativo aplica-se a técnica da LTB. Se ela for rompida e houver fechamento, nós teremos algo novo. Acho que é o melhor estudo que a gente pode ter nesse momento, mas essa aqui eu vou caprichar um pouco mais. Eu sou perfeccionista aqui nos traçados, porque eu acho de suma importância selo. Ok? Ótimo. Então, os ativos internacionais feitos. Vamos ver a LB, que é uma ação que eu tenho lá fora também, como é que foi hoje. Subiu de leve, a LB parece que tem um ombro, cabeça-ombro invertido. Quando você vê uma figura no diário, que ela não é muito... Olha que negócio maluco, pessoal. No diário tem um ombro, cabeça-ombro. Só que rompeu a... a suposta neckline e voltou. E agora parece que tem um ombro, cabeça-ombro invertido. Se o segundo ombro for anulado, ou seja, houver um rompimento de 16,99, o ativo deve parar até os 20 dólares. Então, quando eu não vejo um oco invertido tão claro, eu gosto de trazer esse gráfico para o intraday. Então, tem um ombro, cabeça-ombro invertido. Interessante, né? E tem a GGB, que é um ativo que eu tenho lá fora também, que é a Gerdau. Gráfico de uma hora até parece também, né? Um ombro, cabeça-ombro invertido. Mas é quase isso, né? Ombro, cabeça-ombro invertido. Um pouco menos claro aí. E o que a gente tem na GGB, no gráfico diário? Uma queda importante, fechou o gap. Fechou o gap. O rompimento falso do 2,57 começou a subir. Fechou este gap diário entre os dias 15 e 16 de junho. E agora parece armar um movimento aqui de alta. Eu diria que o rompimento de 2,90 trará com facilidade o ativo aqui aos 3,24. Aí aqui a cobra vai fumar, ok? Por este movimento aqui do rompimento falso do fundo, eu acho que vai vir aqui em cima. E se vier e romper, aí segura, né? Ok? Então esses são os índices internacionais, os ativos internacionais de hoje. Eu falei de Petrovali. Vamos falar do dólar. O dólar disparou. Eu acho que juntou um pouco do negócio do... do Entraub com a Selic, né? Que geralmente o mercado cai Selic, o dólar tem subido. Pelo menos é um movimento que tem sido comum. Fechou acima na região de 3,320. A gente acertou a busca por esse movimento, por este fundo também. Qual que é o alvo? É a região de 5,430, 5,440. Então eu acho que para cá caminha o dólar. Seria isso aqui, ó. E percebam que tem um gap aqui. Esse gap já foi fechado. Bem aqui, ó. Então... Tá vendo aqui? Então isso reforça... Aí o que fizeram aqui... Aí já é um outro patamar. A operação é até aqui. Daí em frente é uma outra leitura, um outro patamar, enfim. Perfeito? Eu vou ver os destaques... Aqui do dia. Vou fazer quatro destaques. Escolher aqui das altas de baixo. Estou vendo no meu auto-monitor. Bom, primeiro, quedas, né? Vou falar de multi-3. É multi-plan. Shoppings, né? Um candle forte aqui, padrão penetrante. Trouxe até uma região onde há suporte. E uma queda que eu acho que não muda nada, assim. Uma leitura de quem acredita. Só a perda do 2075 anularia uma chance maior de recuperação na minha visão. Aí tem CEMIG. CEMIG fez parte da carteira da imersão 2.0. Ganhamos muito bem nela. O ativo subiu. Veja como subiu forte, né? Aí, olha que interessante, pessoal. O topo anterior se aproximou. Tá vendo aqui? Fez o fundo, um gap. E hoje uma leve queda, mas eu acho que não invalida, por exemplo. O momento ótimo do ativo, pra mim, passou. Tanto que a gente realizou lucro. Mas eu não vejo nenhum problema, assim, com a ação. Um mega sinal de topo. Mas não tá entre as minhas preferidas. Senão, estaria na carteira, né? Aí tem a ENERGIZA. Ativo de guarda. Ao romper falsamente aqui, o 3909 deu compra. No dia 14 de maio, subiu, recuou até a média. E ela faz movimento de topos e fundos ascendentes. É um ativo de guarda pra bater renda fixa. Eu acho que correções são oportunidades, na minha visão. Aí lembra que eu falei ontem de o GPA? Que tava interessante o gráfico do ativo? Por quê? A correção até a média. Vai fazendo ZIGZAG ascendente, mínimas e máximas mais altas. Gap fechado. Aí temos a Sula11. Sula América. Olha, tem três... Olha, o que eu falei parecia o Olha do Gugu. Existem três setores na Bolsa que é duro de operar. O primeiro deles é telefonia. O segundo deles é aviação. E o outro é seguros. A gente fez um mega trade em UIS no ano passado. Mas depois a gente entrou em Porto Seguro. A gente até ganhou, mas é um ativo doído de operar. Então, assim, entre a compra e a venda, eu compraria. Porque subiu, corrigiu e tem aqui um engolfo. Mas não é um dos meus ativos prediletos. Mas eu, na dúvida... Por exemplo, sou obrigado a operar a ação. Eu compraria. E Cielo? Cielo tem um driver para esse movimento. O driver é o sistema de pagamentos do WhatsApp junto a Cielo. Então, ela tende a apreciar-se. Existe um algo novo no ativo. Então, pode buscar R$ 6, R$ 7, até com... Sem um grande espaço de tempo. Tem gaps aqui em cima para puxar preço. E é, de fato, um algo novo do ativo. É uma novidade que, em teoria, justificaria essa movimentação. Então, para finalizarmos os estudos, falemos aqui do IBOV. O que eu estou lendo aqui, pessoal? O estudo relaciona tipo sanguíneo A com casos graves de Covid. Depois eu vou ler isso aqui. Saiu no R7. É uma casa confiável. Por exemplo, o índice está se arrastando todo dia. Ele fecha com gosto amargo. É ou não é? Que você fala, caramba, fechou longe da máxima. Eu achei que hoje ia e tal. Só que ele voltou. Só que sobe. Dá para a gente ver isso daqui até com mais facilidade no... Primeiro, nós semanal, se você observar o IBOV, está com uma alta de R$ 3,59. Então, você observa, você fica frustrado todo dia. Mas nesse dia, caiu 0,45. É um dia que poderia cair muito pelo que aconteceu no domingo para a segunda. Aí vai no dia seguinte, alta de 1,25, alta de 2,16, alta de 0,60. Então, ele entra devagarinho e chega aqui perto dos 98 mil pontos. A região é 97,695. E ele deve cumprir o V no ritmo aqui devagar e sempre. Hoje quase chegou. Então, é uma leitura parecida com o BOVA11. Recuperou, aí sobe um pouquinho, sobe mais um pouco e vai testar os 94,12, na minha opinião. E a partir daqui, teria um gap logo acima. Então, aos trancos e barrancos, devagar e sempre, a gente tem aí uma valorização. Mas que não passa aquela empolgação, aquela confiança, mas é a valorização. Hoje eu falei com o pessoal do Cartesian, não me responderam, sendo bem sincero. Esse gráfico, ele tem um erro. Há um erro aqui. Eu falei com eles no WhatsApp. Depois, eu vou tentar falar por e-mail, mas no curto prazo... Vamos ver aqui se está correto mesmo. Deixa eu ver aqui o IN. Deixa eu só comparar aqui, para a gente ver no curto prazo. No curto prazo, aqui está correto. Se bem que tem gap aqui, e aqui não tem. Mas esses últimos candles, eles estão... Deixa eu ver aqui. Por exemplo, esse movimento, ele veio muito abaixo. Mais abaixo. Então, esse gráfico, ele não... Pelo menos no diário, ele não está correto. Então, eu vou usar, eu vou comparar agora do Cartesian com o TradingView. Aqui é o WDO. Preciso do IN. Se a gente comparar... Eu vou flutuar aqui este... Não, na verdade, eu vou comparar do Broadcast. Olha o que a gente tem que fazer aqui para operar, né, pessoal? Mas são coisas do mercado. Melhor ser criterioso do que operar errado. Então, por exemplo, eu vou expandir. Ó, se a gente observar, está correto. Não, na verdade, o do Broadcast... Olha que doideiro. O do Broadcast, ele está mais para baixo aqui, ó. Né? Então, olha... Então, digamos que o do Cartesian e o do TradingView estão mais parecidos aqui. Então, a gente pode fazer pelos dois. Ali no Broadcast, este mergulho aqui, ele não aparece nos outros. Então, vamos pelos outros. Então, há... Então, há essa movimentação. Eu não sei por que ele está... Agora sim. Então, há uma movimentação lateral. Uma leve alta. E no Intraday, que o Intraday... Sim, ele está correto. Estou usando o gráfico puro e simples. Houve, simplesmente, o teste da parte alta de um canal. Lembra que eu falei, vai para o 98.300 ou vem aqui para baixo? Veio para baixo. Ele não respeitou o 96.840, tampouco o 96.520. Veio na média. E aqui, teoricamente, ele subiria porque está na base do canal. E este V foi plenamente cumprido. Ok, pessoal? Então, se inscrevam lá no site toptraders.com.br para receber o informe cenário. E aqui no nosso canal do YouTube, na descrição dos vídeos, canal gratuito do Telegram. Não se esqueça o like, compartilhe o vídeo. E se inscreva na semana do trader gratuitamente. Seja um dos primeiros a se inscrever. A partir de amanhã ou de segunda, eu coloco na descrição dos vídeos. Mas aqui na parte alta do banner, para quem acompanha o nosso Instagram e Facebook, já está disponível. Saúde e paz a todos. Um forte abraço. Valeu!